Acerca de dois mil anos atrás, muitos barcos como esse navegavam no mar da Galileia. Acerca de trinta anos atrás, dois irmãos galileus descobriram o que parecia ser impossível, um barco semelhante ao barco de Jesus e os discípulos. Acerca de dois mil anos atrás, um barco semelhante ao barco de Jesus e os discípulos. Acerca de dois mil anos atrás, um barco semelhante ao barco de Jesus e os discípulos. Acerca de dois mil anos atrás, um barco semelhante ao barco de Jesus e os discípulos. Conhecer este barco é um grande privilégio e nos ajuda a compreender como eram as embarcações descritas no Novo Testamento. Nós vamos seguir adiante pelas páginas da Bíblia.